Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, parceiro, para quem não me conhece. Eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu estou aqui novamente para vermos muitas caixas de skins de CSGO no CSGO.net. O melhor site de abertura de caixas atualmente, na minha humilde opinião. Estou aqui com 700 dólares e 700 bonus points no site. E se você quiser depositar no CSGO.net também, eu tenho um big presente para você. Entra pelo link que está na descrição, clica aqui nesse botãozinho verde na esquerda e utilize o cupom promocional Saulo, S-A-U-L-L-O, para você ganhar 50% de bônus ao depositar. Sim, não é 10, não é 20, não é 30, não é 40. É 50% de bônus ao depositar. Ou seja, depositou 100 dólares, leva 150. Depositou 1.000 dólares, leva 1.500. Vale muito a pena utilizar o cupom Saulo no CSGO.net. Lembrando que utilizando o cupom Saulo facilita o profite, porque é básico, não são básicos. Vamos supor que você queira abrir uma caixa de luva que custa 200 dólares. Você precisa depositar 200 dólares para tentar ganhar mais de 200. Para você abrir a caixa de luva utilizando o cupom Saulo, você vai precisar depositar 135 dólares, que facilita muito o profite, porque se você ganhar uma luva de mais de 135, já é profite. Então, utilizar o cupom e não utilizar o cupom, vale muito mais a pena utilizar o cupom do Saulo, que é Saulo, S-A-U-L-L-O, aqui no CSGO.net. E lembrando que as pessoas que utilizam o meu cupom no CSGO.net também participam de sorteios mensais, do sorteio mensal do mês de fevereiro. É de simplesmente essa daqui. Adriano, mostra para a galera. Está aqui na minha mão, está aqui na minha mão. Agora está aqui para o lado, está aqui para o canto. Está vendo? Sim, essa Karambit Lore que vocês estão vendo aqui é de vocês. Para participar, é só você utilizar o cupom do Saulo no CSGO.net e mandar print no formulário que está na descrição. Quanto mais vezes você utilizar o cupom do Saulo, maior a sua chance de ganhar. Então, deposita quantas vezes você quiser, utilizando o cupom Saulo, para ter 50% a mais de bônus no seu depósito e ainda participar do sorteio mensal. Ah, a Karambit Lore vale simplesmente R$3.300,00. Vale bastante a pena. Então vamos lá, rapaziada. Hoje vamos começar abrindo a caixa do verdadeiro. Cadê? 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 Eu gosto muito da caixa do Falenzão. Então vou abrir já logo de cara cinco caixinhas do Falenzão. Bora? Bem faquinha. Uh, três pênaltis. Sacaneou, hein? Vamos abrir mais duas do Falenzão. Nossa, mas a gente já começou mal, viu? Porque, nossa, o Falenzão faz tempo que eu não me dar uma coisa boa, hein? Ó, essa aqui o Confirmed já é, ó. Show de bola. Eu gosto bastante dessa skin, mas não é, mais ou menos. Vamos abrir agora. Eu tenho mais oito bônus points. É mais fácil eu vir aqui, ó. Vou abrir dez vezes a Premiere. Premiere Blast, Premiere Spring Groups 2021. Dez vezes. Porque aí eu ganho o bônus points para abrir mais uma caixa do Falenzão. Bora. O que que vende nessa... O que que pode vir nessa caixa? Ó, tem várias skins interessantes, hein? Cipar deu bom. Vamos ver, vamos ver. A gente gastou 100 dólares, mais ou menos. Ó, só a Alpe 60. 140 dólares. Profitaço. Curti, curti, curti. Vou abrir mais dez, só que agora no modo rápido. Eu acho que deu ruim. Deu ruim pra caramba. Mais dez. 78. Tá dando ruim, irmão. 109. Agora foi melhor. Ó, veio o M4A1S Print Stream. Muito boa. 70 dólares. Com certeza, Profit. 116 para... Profit, papito. Vamos abrir agora... Deixa eu ver uma caixinha legal. A Squid Award. Vou abrir dez vezes a Squid Award. Cada Squid Award custa 22 dólares. É uma caixa cara, mas vamos arriscar aí nossa grana nessa caixola. Ó, essa Alpe Onitaíge é cara, viu? Essa Alpe Onitaíge é cara, sim. 102 dólares. Safe. 184. Perdemos um pouquinho. Vamos abrir mais dez. Mais dez caixas aqui. Últimas dez, que depois a gente vai fazer mais loucura. A gente vai pra umas caixas um pouquinho mais caras, pra ver qual que é a da fita. Agora eu acho que... 155. É. Ai, meu. Não tá dando bom, por enquanto. Vamos abrir a caixa do Falenzão, que a gente abriu essas caixas de bônus points pra... Na verdade, a gente abriu caixas pra conseguir bônus points. Que é assim que você consegue bônus points abrindo caixa. E 90. Ô, lasqueira. 8 dólares. Que merda, hein? Tá, galera. Segue 141 dólares. Eu, Saulo, vou abrir três caixas de luva, irmão. Vamos em busca da luvinha nova. A Sling Shot. Eu quero demais a luvinha Sling Shot. Ah. Árida pode ter valer... Uh! Boa demais, papito. 600 dólares Sport Gloves Árida. Segue 800... Mano, profitaço, profitaço, profitaço. Dá pra gente abrir mais quatro. Dá pra gente abrir mais quatro caixinhas de luva. Bora, 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 bora. Ai, eu queria que passasse. Ahn... Ok, perdemos uma grana, perdemos um 100 dolinho. Vamos abrir mais três caixinhas de luva? Ai, me surpreendi com aquela luva árida, mas a segunda abertura não deu tão bom. Especialista Glove Fade. Pode valer uma grana também. Ai, 200 dólares. Uh, estamos perdendo. Ih, caralho, mais duas. Será que vamos ripar, galera? Mas vocês estão vendo que meu rosto tá até vermelho, né? Piscininha, piscininha. Tá, tá. Mais duas, mano. Se pá, que a gente vai sair ripado do vídeo de hoje. Ripadaço. Que merda. Mais uma no lado rápido, vai. Ok, 300 dólares. Dá pra tentar o aprimoramento dela, né, mano? Mano, a gente tá ripado. É o jeito, aprimoramentozinho. Ó, essa Noma de Fade é uma faca bem legal e eu gostaria dela pra mim. Uma M9 Doppler também é bem interessante. O que mais que é legal? Vamos ver, uma Bayonetta Gama Doppler também é top demais. É a nossa Wall-in, tá ligado? É a nossa... Vamos arriscar tudo, tá ligado? Vamos arriscar tudo. Vamos fazer o seguinte, dá pra gente tentar essa M9 Speed. Ela é uma faca bem mais cara do que a luva. E se a gente ganhar ela, já, porra, praticamente voltamos à estaca zero. A gente começou com 700 dólares pegando ela, a gente volta pelo menos. Mano, difícil. Pode ser que a gente saia ripado. Mas vou arriscar, foi. Uh, deu bom. Nossa, eu nem acredito, irmão. Vou parar. Vou parar com esse M9 Fade. Mano do céu, quase enfartei do coração. Mas no final das contas, deu bom. Então vamos solicitar ela aqui pra nós. Já vamos pegar essa faquinha e vamos torcer muito pra ela vir uma porcentagem de fade altíssima. Mano, 100% fade. Mano, imagina se vem a M9 100% fade. Uh, papito, esquece, esquece. Rapaziada, chegou aqui a M9 fade. Ela veio Factory New, vale 4.300 reais. Mano, quase mil dólares, irmão. Vamos ver como é que ela tá. Cruze os dedos. Quantos porcento fade essa faca tá? 100%, 100%. Aí, rapaziada, aqui está a M9 degradê. Mano, eu não sei quantos porcento fade ela tá, não. Mas o float dela tá 0.03, que não é um float nem tão bom, nem tão ruim. Tipo, é um float intermediário e tal, ok? Tá na metade do caminho, tá ligado? E vamos ver quantos porcento fade essa faca tá. Mas de qualquer forma, conseguimos uma faca muito top no vídeo de hoje. Ó, o pattern dela é 373. Vamos ver quantos porcento dá. 3, 7, 3. Hum, 87% fade, não é tão bom, não. Se fosse só 37, cê é louco. Ó, pra vocês verem mais ou menos a diferença de uma 96% fade pra uma 80 e poucos, ó. Aqui, aqui, tá vendo que o amarelo desce? Ó, aqui o amarelo tá mais do que aqui. Ó, então, ó, enquanto o amarelo sobe, o azul desce. E quanto mais roxinho ou azul tiver, melhor. Então, tipo, se o amarelo subir, melhor ainda. Então, realmente, essa que a gente ganhou não é lá aquelas coisas. Vou fazer o seguinte, eu vou devolver ela pro site. E durante aí essa semana, eu vou tentando retirar ela várias vezes. Quem sabe não venha essa 98, 99, o atelismo 100% fade. Mas de qualquer forma, foi uma grande conquista no vídeo de hoje. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa, um beijão do solo pra todos vocês e... Fui! Tamo junto, nens! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri